Oi meninas, e aí meninois Bom, hoje estou aqui com um vídeo Pra vocês um pouco diferente Vocês sabem gente que eu já trouxe aqui no canal Dois vídeos imitando foto estandar E vocês pediram bastante pra eu trazer um vídeo Criando foto estandar, gente E pra gravar esse vídeo eu trouxe aqui minha amiga Ana Luísa, mais conhecida como Aninha Farias Youtuber, user A dela tá aqui na descrição gente, junto com as nossas redes sociais E a gente vai fazer esse vídeo, só que Ia ser muito fácil se a gente escolhesse o lugar E o acessório que a gente ia usar A gente resolveu complicar a situação Cortear o local e o acessório Que nós vamos usar pra fazer a foto Pra ficar tipo um desafio, então eu estou com esse copo aqui E ela também está com esse copo Porque eu escolhi, a gente está no condomínio aqui Gente, que ele é aberto pra as pessoas Virem e tal, e tipo Ele tem vários cenários lindos pra tirar foto Ele é cheio de plantas, uma coisa meio conceitual Porque somos conceituais Porque somos conceituais, eu caí Enfim Então Tá muito zoada, cara, a minha cena Roda aí, roda aí a cena do Okade, pode ir Bota aí, bota aí Roda aí, você acredita O quê? Vamos, pai! Não, pai! Vai! Eu que vou editar, não é pra você Eu falei assim, roda aí a cena do meu pai Bem-vindo, sim É o que eu vou botar? Não, não, é raiz Enfim Raiz Raiz porinha Raiz porinha Vamos lá, sortear Bom, gente, a primeira foto, vamos lá Em frente é a lagoa É copo Vamos, a gente vai ter que tirar uma foto com copo Vamos para a segunda foto, gente Boné Solzinho bom na minha cara? Boné Portão Tá Tá Tchau Tchau E também vai ter um vídeo desse lá no canal dela, gente Vai ter um vídeo nosso também É a partir de hoje desse vídeo Lá no canal dela Quarta foto Jaqueta Ponte Jaqueta na ponte Nossa, que nada a ver Muito nada a ver mesmo Muito nada a ver, mas vai ter que ser Para a quinta e última foto, gente Colular Banquinho Não vai ser difícil, gente Não vai ser difícil, gente Não vai ser conceituar no banquinho Nossa, eu tive uma ideia aqui Tá, então eu passo essa ideia aí Porque eu tô sem ideia Música 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 Música